Pessoal, sou o Cleiton do canal Totec Vou começar mais um videozinho aí Seguinte Temos aqui um Kia Picanto Esse Kia Picanto Nós vamos fazer a substituição Chegou até aqui pra gente Ah, tá aqui Do cabo de embreagem Original aí Fazer a troca do cabo de embreagem E ela futuramente A cliente vai trocar a embreagem Primeiramente ela pediu pra trocar o cabo Tá achando muito duro Mas a embreagem Ela já queria que trocasse Como é muito cara Ela pediu pra segurar a onda um pouquinho E um outro probleminha que ele dá É na buzina De vez em quando a buzina Não Não tá dando os contatos aqui Então o que acontece Aqui nós desmontamos a buzina Pessoal Isso aqui fica aqui assim Claro Vem essa peça aqui primeiro Depois vou mostrar pra vocês a montagem E essa daqui vai aqui Beleza? Dessa forma aqui Então o que a gente vai fazer Aqui atrás Eu já consegui ver aqui Que aonde fecha o contato As pontinhas estão oxidadas Nas quatro partes Estão oxidadas Então o que a gente vai fazer Vai vir com a lixinha aqui dentro Fazer a limpeza E a gente já vem com a montagem Fazer a limpeza aí Daqui a pouco eu venho com a montagem Pra vocês verem Pra vocês verem Quem tiver um Kia aí Já pode resolver esses probleminhas aí Que muitas vezes você pode fazer em casa Aqui Colocamos o manombus de pressão Ontem nesse carro Mas o seguinte Esse carro ele tá cortando E a minha suspeita maior Até porque eu já passei o rostreador nele E ele tá acusando falha no sinal de rotação É esse sensorzinho aqui Ele tá até emendado Não sei se tá dando pra vocês verem aqui Tá cheio de fita isolante aqui Então isso deve estar quebrado O conector do sensor de rotação Deve estar quebrado O chicote E quando o carro tá em funcionamento Ele tá trepidando Ele tá desligando Perdendo o contato Só que eu estou vendo aqui Esse sensor Ele não é igual Os sensores normais Que vai aqui na ponta Da roda fônica não Esse sensor se eu não me engano Ele vai pegar aqui Por dentro Ou no gira brequim Dentro do gira brequim aqui Então ele tá aqui No bloco do motor É até difícil pra vocês verem Pela câmera E pra mim aqui Eu não tô conseguindo ver A gente só consegue ter o tato Ele fica atrás do suporte Do compressor do ar condicionado Pelo que a gente tá vendo aqui A gente vai ter que arrancar Aqui todo esse suporte Aqui Pra poder tirar o sensor Até porque ele não passa Nessa greta Que a gente tá vendo aqui Certo? Então a gente vai tirar aí E ver A melhor forma Pra trocar esse sensor Mas pelo que eu tô vendo ali Vai ter que desmontar tudo Tranquilo? Aguardem aí que eu vou dar uma lixadinha Ali nos contatos E a gente já volta Pra fazer a montagem Pessoal Seguinte Já fizemos aqui Passamos a lixa As pontas que fecham o contato São esses quatro pontinhos aqui Que fecham o contato Da buzina Em cima delas Vêm aqui Essas paletinhas aqui Essas quatro paletinhas Que eu vou mostrar pra vocês aí A montagem Vou tentar posicionar a câmera aqui E ver se Vai ficar legal Essa é uma câmera Que eu tô usando Não muito boa Mas é uma câmera pequena Pra esses tipos de Acho que aqui vai ficar bem Pra vocês verem Aqui é o seguinte Posicionando aqui Posicionando aqui Eu acho que vai dar pra vocês ver Dá pra ver bacana aí Aqui tá lixado as pontinhas É onde Fecha o contato aqui Então Só fazer remontagem aí Esse é um Kia Picanto LX Só não me lembro A posição aqui Dessa pecinha aqui Eu acho que ela não tem O fio não tem problema não Por causa do positivo Eu acho que não tem problema não Qualquer coisa é só inverter Aqui Por questão do tamanho do fio Mas Não vai ter Erro não Então o que a gente pode fazer aqui Pode fazer até um Um pré-teste Ah mas vai precisar de fazer Um terra ali Então o que nós vamos fazer aqui Ver se vai funcionar aqui Ó Funcionou perfeitamente Uma Duas Tá dando até um choquinho Então aqui o teste já tá Bacaninha Antes ele não Ele falhava Não Não buzinava A primeira parte Já está montada Agora a gente vai vir pra Segunda parte Que é essa daqui Cuidado pra não quebrar as travas Se não Todo o serviço aqui Pode ter ido em vão Ter sido em vão Eu fazendo errado Aqui Ele tem uma posição Pininho Com furinho Então Mais fácil Ainda não tem erro E aqui agora Fecha contato bacana Aqui ó Agora a gente vai vir com A parte do volante Né Que é onde você vai fazer O contato aqui Da buzina Então O que nós vamos fazer aqui Só colocar aqui E afixar Os quatro parafusos Guiar eles aqui E só apertar Normal Caiu aqui O último aqui Agora Lembrando que Eu coloquei um aqui Mas vou ter que tirar ele Tinha até me esquecido Esse daqui Vou tirar ele Já não tenho esquecido Ele é o terra Nas outras buzinas Geralmente o terra É um Pininho né Desses Mar Então aqui ó Vou ter que voltar aqui E ligar o terra Aqui Ligado o terra Apertar ele aqui Esse não vai ter problema Desculpa aí pessoal A câmera que eu estou usando Ela é menorzinha Para poder fazer Esse tipo de trabalho E aqui ó Terra E aqui O positivo Então vamos ver Que eu vou tentar ver Se eu coloco Com uma mão para vocês Segurar aqui com o joelho Olha aí Vamos ver se vai Funcionar Travando E agora Qualquer lado Antes Você virava o volante Não buzinava Agora Tudo Certinho Beleza Isso aí Espero que vocês tenham gostado Aguenta a mão aí Que tem mais vídeo Valeu O que é picante Tá aqui ó Foi feita a troca já Substituição Mostra para vocês aqui A forma que é trocada É bem simples aqui ó Vai um parafuso aqui no pé Passar dentro da presilha aqui E ali você desengata Com a mão mesmo Lá dentro Vai ter uma porca 13 Aqui Como eu mostrei Uma porca 12 Mas para você fazer A substituição dele Tem que tirar todos Os acabamentos Aqui ó Que vai em cima Da tampa de válvula O suporte aqui do filtro Tem que ser retirado Porque senão O cabo ele passa aqui por baixo Então você não vai ter acesso Beleza Vai ter que arrancar Isso aqui Tudo Para você poder Ter acesso aqui Isso tudo Que eu mostrei para vocês Vai aqui em cima Tampa de válvula Vou mostrar Montar E mostrar para vocês Como é que fica Aqui a picante Ficou pronta Como eu mostrei Ia mostrar para vocês Aqui ó Tem que tirar toda Essa proteção aqui Para você chegar Até o cabo Tranquilo Seguinte O vectra aqui ó Tivemos que tirar Agregado Aquela agregada Do sandeiro Suporte motor Tudo aí Parafernália ó Para poder chegar aqui ó Vou mostrar para vocês Ali O sensor E esse sensor Eu não sei se está dando Para vocês ver Esse sensor aqui ó Esse sensor aqui ó Está todo marrado De fita adesiva Aqui a fita isolante Então já vai fazer Substituição Desse Sensor de rotação Vai num local Muito chatinho aqui ó Coloca ele aqui Para vocês verem No bloco do motor Tranquilo? Pessoal O videozinho foi curtinho Hoje na verdade É sabadão Eu venho aqui no sábado Não é nem para fazer o serviço Não Na verdade Eu venho aqui no sábado Só para dar uma geral Na oficina Mas aí tinha esses carros aí Eu resolvi fazer o video Tranquilo? Se você gostou Como sempre Dá aquele joinha aí Se você não é inscrito No canal Se inscreve aí Que você já recebe o video Na primeira mão Tranquilo? E compartilhe Nas suas redes sociais Até mais Valeu